Oi, oi meus amores, tudo de boa? Espero muito que sim. Se você não for inscrito aqui no canal, desde já convido você para se inscrever e vir fazer parte da nossa família. Sempre estou com novidades aqui, diretamente do fabricante de Pernambuco. Olha só gente, eu vim mostrar para vocês a Babydaw Story por Thaisa. Ela está com a linha Premium, certo? Que são essas camisolas. Ela é incluindo plus size, elas são de tule com renda, tem com hobby, com manga e sem manga, certo? Os valores ela achou melhor falar no WhatsApp, porque ela tem uma imensidão em valores, mas lembrando que os valores são ótimos. Ela trabalha também com Babydaw e camisola em liganete, R$10,00. Elas têm vários modelos, né? E a partir de R$10,00 elas já têm. Babydaw e camisola em liganete, a partir de R$10,00 elas já têm. Incluindo também plus size, elas já têm também no liganete. Trabalha também com Babydaw e camisolas também em algodão, certo? Que a gente vai mostrar aqui para vocês. Ela tem de R$12,00 Babydaw, algodão e camisolas em algodão. Fica de R$12,00 do P, M e G, certo? Olha só que ótimo, gente. O bom, porque ela faz envios por excursão, transportadora. É só você chamar ela no WhatsApp para receber cartálogo e todos os valores, bem detalhado, certo? Você ir chamando ela no WhatsApp, ela vai mostrar para vocês todo o cartálogo e também todos os valores. Aí você fala, né, gente, que veio através do canal Feiras de Pernambuco com Betânia Lima, certo? A Babydaw Stories por Thaísa. Ela é filha de Tassiana, uma da Itma, que eu sempre mostro aqui no canal. E aqui também a Babydaw Stories por Thaísa também sempre eu mostro. Já tem muitas amigas e amigos que compram com ela e super, super chamando a mercadoria. Então, se você comprar, eu tenho certeza que você não vai deixar de comprar mais, porque é muito boa a mercadoria. E está valendo super apenas. O preço dela é ótimo. Ela já tem mercadoria a partir de R$10,00 aqui com ela, certo, gente? Eu vou deixar aqui zap de venda para vocês, entrar em contato com ela, não perder mais tempo e já fazer o seu pedido. Ela envia só através de excursões e transportadora. Ela não faz correio, certo? Mas lembrando que a gente aqui do canal, né, Feiras de Pernambuco, a gente trabalha com assessoria, fazemos os volumes para facilitar o frete para o cliente e também envia em excursão, correio, também transportadora. Caso queira assessoria, na descrição do vídeo eu vou deixar o WhatsApp para assessoria. Quer entrar em contato com a BabydollStory por Thaísa e quer fazer o seu pedido? Corre já e faça o seu pedido pelo zap de venda. 81-9-9239-0677. Repetindo, 81-9-9239-0677. Sigam ela lá no Istra, para vocês ficarem sempre ligadinhas nas novidades. É a arroba, a derline, BabydollStory, tá bom? Tchau, tchau, meus amores. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.